Oi pessoal e a receitinha de hoje é um casadinho de brigadeiro com maracujá que fica uma delícia, então vem aprender comigo como faz para começar a gente numa panela com leite condensado a gente vai colocar o suco de maracujá eu usei suco de maracujá mesmo, não é concentrado não e depois coloca manteiga ou margarina e mistura até dar o ponto de brigadeiro depois que deu o ponto de brigadeiro, aí você pode reservar, coloca num prato e deixa esfriando ou pode levar na geladeira também, pelo menos meia horinha para dar uma firmada e enquanto isso numa outra panela a gente vai colocar a margarina ou manteiga o cacau ou chocolate em pó e a outra metade da latinha de leite condensado você vai misturar até dar o ponto de brigadeiro mesmo, aquele que desgruda do fundo da panela feito isso aí é a mesma coisa, põe num prato para reservar e deixar esfriar que depois a gente vai começar a montagem disso, depois de meia hora que os dois já estiverem bem firminhos a gente vai começar a montagem então gente, peguei um pouquinho de margarina, passei nas mãos para não grudar e aí peguei duas colherzinhas de chá ou de café, você escolhe e vou pegar um pouquinho do brigadeiro de maracujá, dar uma enroladinha e um pouquinho do brigadeiro normal, enrola juntos e vou passar tudo no açúcar cristal que depois que passar no açúcar cristal, a gente pode pôr numa forminha e aí fazer com tudo e saborear, gente, fica tão gostoso e o maracujá de verdade, assim, dá um gosto muito bom experimentem que vocês vão gostar então olha como ficou, fica uma delícia então se você gostou, deixa aquele gostei para a Klau se inscreve aqui no canal e comenta aqui outra receita de docinho você quer ver por aqui, tá bom? um super beijo e fiquem com Deus tchau!